Bananã, Maurício, Bananã, Maurício, Bananã Fora do Redão, Matos ladrão, já fora do Redão Foda! Vamos palmeiras, com força de vontade Forçando pra torcida, vamos agarrar pra ganhar Faça-se os anjos, faça-se os jogadores A mancha está presente e nunca para de cantar Eu estou aqui, eu sou palestra de coração Eu te sigo em todas as partes, tô a força da paixão Ei, 93, nós ganhamos no Paulistão Corre em cima dos campos, filha da puta 4 a 0 no Redão Mas eu só quero que vejam os jogadores Que rorem a camisa e lutem sem parar Vamos palmeiras, vai tomar no cu Ei, mano, vai tomar no cu Ei, mano, vai tomar no cu Ei, mano, vai tomar no cu Time Pino da puta Bando de covarde do caralho Mas é de Pino da puta Pino da puta Bando de fusão Moço do caralho Begoia 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 Chibi sem Begoia Begoia O time sem vergonha Foi gol, foi gol, foi gol Foi gol, foi gol Foi gol, foi gol Não é mole não Muito dinheiro, não foi combinação Não é mole não Muito dinheiro, não foi combinação Envergonhando a torcida do perdão, não é mole não, é o Matheus e o Maurício ladrão. Ninguém conhece com o Dudu. O Dudu é genial. O Dudu é genial. O Dudu é forte. O Dudu é forte. Mas que bola do Dudu? Mas genial. Que bola do Dudu? O Dudu é forte. 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 Vai desgraça. Vai desgraça. O Dudu é forte. Vai desgraça. Vai desgraça. O Dudu é forte. Vai desgraça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?